Eu me lembro do início, onde tudo começou Ainda nem imaginava tudo isso e não passava de um sonho Mas eu não desacreditei e fiz acontecer Eu subi no palco da vida e consegui vencer Trinta milhões, trinta milhões de inscrições e amigos Trinta milhões, trinta milhões de amigos feitos pelo mundo E sei que vai ter muito mais Por isso eu sempre criei, em 2022 maior canal me tornei Não botaram fé em mim quando eu comecei E hoje eu vejo meu nome no Brasil inteiro Então acorda, bora, a vida é o agora, toda hora A alegria espera aqui fora Mas a fé é dentro que mora Então comece a buscar Eu sempre soube que essa missão seria difícil Mas meu desejo de vencer sempre foi bem maior Meu compromisso com isso se manteve inscrito Tirei a ideia do papel e pra mim foi melhor Lutando shows e teatros no Brasil inteiro Mantendo a honestidade e sendo verdadeiro Você pode alcançar todos os seus sonhos Mas tenha atitude e fé no coração primeiro Eu sei, fiz tudo aquilo que quis e ganhei Mas eu fiz o que eu precisei pra ser Um vencedor sem limites Que vai te entreter Tentei, todas as vezes possíveis falhei Mas foi o que eu precisei pra ser O enaldio que eu sou Só tenho a agradecer Trinta milhões Trinta milhões De inscrições E amigos Trinta milhões Trinta milhões De amigos feitos pelo mundo E sei que vai ter muito mais Eu senti Na pele tudo aquilo que me feriu Foram cem camadas de descrença em mim E foi daí que essa ideia pro canal surgiu Cem camadas de hora e meu canal explodiu Exatamente nesse ponto a esperança surgiu E eu sempre soube Eu sempre subi E depois disso a fé seguiu Só tenho a agradecer a cada um de vocês Que me ajudou a ser o que me tornei Sempre em crescimento Sempre no foco Eu sabia que chegaria a minha vez Eu sempre senti que daria certo A persistência me ajudou a chegar E a enxergar o caminho certo Não desista de sonhar Eu pensei que não ia dar Quando comecei gravar Mas vocês fortaleceram E resolveram ficar Pra me ajudar Como eu sempre quis E hoje a minha missão é fazer seu dia feliz Trinta milhões Trinta milhões De inscrições E amigos Trinta milhões Trinta milhões De amigos feitos no Youtube Isso é que vai ter muito mais